Foi muito, muito top. Só tenho a agradecer só à equipe do Sebrae. Eu nunca tinha participado de nenhum programa dentro do Sebrae. Então, assim, a princípio, não é um receio, mas eu não sabia como eram os programas, os cursos que tem aqui dentro. Falo que é muito além do que você aprender, a didática, marketing financeiro, o entrosamento da equipe foi muito gostosa. O projeto Beleza Competitiva é um projeto do Sebrae, que é realizado em todo o estado de São Paulo. Aqui, especificamente em Araraquara, nós estamos trabalhando com 15 salões de beleza, sendo barbearias, clínicas de estética, pessoal que mexe com unhas, e tudo visando a profissionalização do setor. Nós oferecemos toda a parte da gestão empresarial do salão. Fazer as compras corretamente, analisar os estoques, fazer o seu marketing, saber vender o seu peixe, divulgar nas redes sociais. Hoje eu posso dizer com muita convicção que eu indico para muitos, tanto proprietários como pessoas empreendedoras, que isso faltava muito aqui em Araraquara. O que o salão de beleza precisa fazer para evitar reclamações trabalhistas? Hoje existe uma legislação aprovada em 2017, chamado Salão Parceiro, onde os profissionais que trabalham no salão podem ser parceiros no salão. Então, o Sebrae me ajuda muito na parte financeira e o marketing, porque o marketing, eu só mexo um pouquinho de face, sabe? Mas quando eu comecei esse projeto com o Sebrae, melhora muito na parte de marketing e o financeiro. Eu me ajusto um pouco, mas quando eu conheço o Sebrae, melhora muito, melhora muito mesmo. Então, você, proprietário do salão de beleza, nós convidamos a você profissionalizar o seu negócio. O seu salão é uma empresa, então você precisa conhecer a matemática financeira do seu negócio, zelar para que você tenha lucro, para que todos os envolvidos no seu salão de beleza tenham a satisfação, trabalhando de forma a cativar o cliente, que todo mundo, desde quem serve cafezinho, quem limpo chão, quem faz a unha, tem que trabalhar de forma a fidelizar o cliente. E, realmente, o curso, para mim, abriu muitas portas. Foi de conhecimento bom dentro do meu salão, como também pela amizade e relacionamento que nós tivemos aqui dentro. São coisas, às vezes, pequenas, que estão ali na nossa cara, e a gente não consegue ver como vocês aqui, que são pessoas profissionais, têm essa capacidade. O que eu posso dizer é que, assim, eu, como Thaís, pessoa profissional e empreendedora, indico mais do que de olhos fechados a equipe do Sebrae. Para qualquer tipo de ajuda ou de aumentar seus serviços, é assim, a indicação de ser um parceiro Sebrae é muito alta. Eu tenho isso comigo, que é, sem dúvida nenhuma, é realmente, é uma parceria mesmo. Entre ambos, ganham. É perfeito.